Música Dá-me tudo Dá-me tudo Dá-me tudo Ficou a culpa Dá-me coisa Você me deixa maluco Você me deixa maluco Você me deixa maluco E taraxinha, e taraxa, e taraxa, e taraxa Você vai subir Você vai subir E taraxinha, e taraxa, e taraxa, e taraxa Você me deixa maluco Você me deixa maluco Você me deixa maluco E taraxinha, e taraxa, e taraxa, e taraxa Você vai subir Você vai subir Willian G Ninja Você me deixa maluco É taraxa, e taraxa, e taraxa, e taraxinha E taraxa, e taraxinha, e taraxa, e taraxa E tá na xinha, e tá na xa E tá na xa, e tá na xa Uxa, xa, 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 xa Obrigado.